Foi assim que meu amor me prendeu Se a porta do estúdio faz um barulho que nem assim um índio mal-humorado É porque tá chegando o português mais amado, Taisca Bom dia, seu Manuel Tumanca Muito bom dia, barbozinha Tá tudo bem, seu Manuel? Não é que nem o cuscuz da criança Mas e aí, seu Manuel? Mas, ó, barbozinha, diga-me lá uma coisa Digo E o choro? E o novo procurador aí tomou umas medidas? Tomou e eu faço questão sempre de trazer minhas anotações aqui pra não falar nada errado, senhor Assim que tomou posse como novo procurador-geral da República O Rodrigo Janot prometeu ser implacável contra os mensaleiros E contra os que não respeitam o dinheiro público Inclusive o procurador tomou a medida que chateou os funcionários da procuradoria, sabia? Ah, mas aí é que está E o que foi que o paladino da justiça decidiu? Que os funcionários da casa só poderiam viajar de classe econômica Ah, mas olha, mas isto aqui é uma autoridade Servidores da procuradoria É uma esteridade Olha, vou lhe contar Todo mundo sem exceção viajando de classe econômica aqui é mais barata Não, 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 que todo mundo sem exceção, quem falou? Ah, não? Os servidores, os funcionários Vai Os procuradores não, vão de classe especial Executiva Executiva Campanhota Arrozinho temperado E os outros com amendoim e refresco Isso Pagando, pagando Vai acabar com tudo mesmo Mas, oh, barbozinha, mas me diga outra coisa Eu também sou Que está em uma concorrência da telefonia É, concorrência pesada O senhor também tem mais telefone Deixa eu pegar aqui os números Eu quero estar exato com o senhor aqui Muito bom O brasileiro adora telefone de celular O senhor sabe disso No Brasil hoje tem mais de 250 milhões de celulares ligados Tem mais celular que ouvido Mais celular que gente 200 milhões de episódios 250 milhões de celulares E aí, os operadores de telefonia fazem de tudo para atrair a gente Mas, o que o pessoal reclama É que a tarifa do celular Olha, é a das mais caras do mundo Pega a tabela do preço Ah, é mais cara E o preço das chamadas não cai nunca, né? Só aumenta, aumenta É verdade, oh, barbozinha Aliás, aqui no Brasil, se tratando de telefonia, celular A única coisa que cai mesmo é a ligação, né? Infelizmente eu tenho que concordar com o senhor Olha, para dizer eu te amo são três ligações Não, 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 o senhor Manoel também exagerou Eu, pi, 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 pi bill, pi, 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 Si Mas, ô, ô, barbozinha, mas me diga, está outra coisa, eu também sou, que o Romário tomou uma decisão aí? Tomou, ele era afiliado a um partido, né? Sim, ele era afiliado a um partido? Então, chegando as eleições, ele, não sei, estava contrariado com o partido, se aborreceu com alguém, aí, portou claro o aborrecimento dele de que ele queria outro partido. Ele estava procurando outro partido, algum lugar que o recebesse melhor, se encaixasse melhor, nos ideais dele, ficou um mês procurando. Sai. Vai daqui, vai de lá, conversa aqui, vai lá, todo mundo pra posse e tal, um mês. Sai. E aí ele tomou uma decisão, qual foi a decisão que ele tomou, agora finalmente ele vai pra onde? Ele saiu do partido que ele estava e voltou pro partido. Você pegou o pedaço dessa vez. É verdade. Ô, seu Manel, passa mal não, é verdade. Ele ficou um mês decidindo que é, ô, seu Manel, olha o coração. Quer dizer que cá no Brasil, a pessoa lá se desfilia do partido. Sim. Pra se filiar ao mesmo partido. É, seu Manel. Muito inteligente, é o Carvalho. Tem lá uma grande vantagem, um lado positivo. Pera, 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 pera. Tem um lado positivo. Qual o lado positivo? Qual o lado positivo, ô, barbojinha? Que depois vocês dizem que o burro sou eu. Ah, um abraço, seu Manel. Tá. Vai pra praia, seu Manel. Tchau, tchau, tchau. Valeu.